O que é bom que eu não parei de dar a vitamina S, nem elas galãs, ou nem elas unem, entendeu? Então, essa foi bom, galera, aí eu vou botar já de novo. É não? É que fazer isso aí, cara. Aí você manda no grupo aí, Tio Pedinho? É bem que eu sei o que é que eu falei, não? O bicho não é lá pra Bruna aqui, ó. Tem mais Tio Pedinho aí. fui lá, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.